Jornal da Manhã Danço um forró, curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Danço, danço, danço até o chão Hoje eu tô louco pra discutir o porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha a chicota, chicota Atualizou, meu irmão E segue Lerne Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Bater, botar no chão Gosta mesmo é de forró Danço, forró Com todo o país também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Danço, danço, danço até o chão Hoje eu tô louco pra discutir o porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão E como ele quer ouvir batida? Eita, Uepa É de um cento e cincuenta Lá, 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 Lá E tem Bruno Sonic Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Carolina foi pro samba Lá, 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 Lá Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueral Eu vou rompo o pagode dominando o paredão Vamo rompo o pão subiu, Carolina foi no chão Espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueral Eu vou rompo o pagode dominando o paredão Vamo rompo o pão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai no chão Ah, é a intenção do corpo, é? Dê falta a licença Carolina vai no chão, Carolina Carolina vai no chão, Carolina Paroliana Eu gosto de montagem pra tua câmera, caixinha, comecei a se balançar Eu espero o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o plogueirão Porra com o pagode dominando o quarentão O rupão subiu, o cara olhe na pôr no chão Eu espero o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o plogueirão Porra com o pagode dominando o quarentão Porra com o rupão subiu, o cara olhe na pôr no chão Não, eu não sei o que é isso não É invenção do pôr Ah, é invenção do pôr É isso senhor Dê pão da licença O chefe fala O DJ Bruno Sonic Marcos Gabi pra BGT Marcos Gabi pra BGT Marcos Gabi pra BGT É o chefe De pele De pele Dois feiticeiros Fiquei com essa vantagem pra toca a minha caixinha Comecei a se balançar É o chefe Se vai Um, dois, dois e treze Vai É isso menino Chama de chefe É de duzentos e cinquenta Chefala O DJ Bruno Sonic Dê pão da licença Bocha Eu quero saber O que sinto por você De onde... Eita, tô rosa em bomba Nem eu mesmo sei por quê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu tô em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Sucesso, cavalo e pau Ei, que era bom demais Beijão, meu Lorde, ZAECDs Aumenta os sonhos, ZAECD Que eu sei que você tá curtindo aí, aumenta Eu quero saber O que sinto por você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Chegou a bola Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Com o DJ Bruno Sonic Bom lugar pra gente brincar de viver Pra outro lugar pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Antes de brincar de viver Ferreira Filho Um beijo pra você, meu irmão Sou seu fã Céu Live do Comandante E também de Fortaleza no meu Ceará Tem São João, sim Xan de Avião Estácio é o maior rede de ensino do país Por el camino del viento É o que? Pois soplando agua alviente Xau, xau, xau O velho chegou Mais uma pressa mundial Alô de jeito próprio Alô foi muito junto Entra no carro novinha Se ajoelha e vai mamar Se que tu tá loquinha Pois já ligo querendo dar Entra no carro novinha Se ajoelha e vai mamar Se que tu tá loquinha É vindo cento e cinquenta Xepala Xepala Big Jim Bruno Sonic Yeah Boss 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 Ele fica molhadinha Rosh Mas eu vou socando, ela fica molhadinha Colô, 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 colô Tadinha, devagar, devagar, devagar A pepequinha, só colô Tadinha, devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Devagar, na pepequinha O caminho do vento Foi soplando água al diente E a tua mão e solta o chão O gato não vivo E foi chupando, gravando tudo E foi sopando, gravando tudo E foi sopando Se ajoelha e vai mamar Se que tu tá doidinha Pois já ligo, querendo dar Entra no carro, vinha Se ajoelha Se que tu tá doidinha Pois já ligo, querendo dar F-250 Ai, meu Deus Xepala Aô, DJ Bruno Sonic Bota o grave pra derreter Bota o grave pra derreter Tadinha, devagar, devagar, devagar Devagar, na pepequinha Só colô Tadinha, devagar, na pepequinha Devagar, devagar, devagar Devagar, na pepequinha Tadinha, devagar, devagar, na pepequinha Coragem Transtou Mousaice Alô, Caio Alô, Daniel Dá ajuda de jurar Show DJ Raíssa A poderosa chefona F-250 F-250 Chevala Chevala Vigil, Vigil, Bruno Sonic Vigil, Bruno Sonic Capim É, que no seu cenário Você se vê O que é que a gente acredita, o que é que a gente acredita, o que é que vai fazer? A Joven de Jardim, a Juven Coutinho, a Juven de Jardim, a Juven de Jardim, a Juven de Jardim! Só tem a sua razão aí, ó. 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 Tchau! 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 Ela vem, dá um trago nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz dinheiro. Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem. Dá um trago nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz dinheiro. Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem, leva ela pra casa e faz dinheiro. Aonde dentro do Sonic, bota o drop pra TV3! F-250 Chepala DJ Janzinho no pitch, no som dos paredões. 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 Janzinho no pitch, no som dos paredões. Tá tá ok, tá gostosa, então joga, tutão. Vem, vem, vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Salaquinha de biquíni, tá na maior pressão. Tá tava querendo rever esse teu paquetão. É P. 200. 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 Aô! Devemos em P. 200. Devemos em P. 200. Morcos Gap pra DVT! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bota o chapéu de couro, eu vou vaquejar Desce com o desmantelha, eu vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pitu Dez leite pra mim e um chico pra tu Três dias de doideira, de pura condição Desmantelha é grande, na frente do paredão Os doidinhos têm inveja, a nossa condição Viva a vida de solteiro, dela não saiu mais não Vida solteira, as importa, não preocupo com nada Vida solteira, as importa, não meio na vaquejar Solteira, as importa, eu faço o que quiser Vida solteira, as importa, desmantelha é a mulher Vida solteira, as importa, não preocupo com nada Solteira, as importa, não meio na vaquejar Vida solteira, as importa, eu faço o que quiser Vida solteira, as importa, desmantelha é a mulher Até mais um dia é triste Nessa vida disso desiste Feira começou, pode ter perdido a bebo O chapéu de couro eu vou vaquejar Desce pro desmantelo, eu vou me empenhar Vou tomar cana pura, vou tomar pitudo Dei dez litros pra mim e um cinco pra tu Verdinha de doideira, de pura condição Desmantelo é grande, na frente do paredão Doidita inveja, na nossa condição E com a vida de solteiro dela não saiu mais não Vida solteira se importa Solteira se importa No meio da vaquejada, vida solteira se importa Eu faço quem quiser, vida solteira se importa Irmanteiro pra mulher, vida solteira se importa Não preocupo com nada, vida solteira se importa No meio da vaquejada, solteira se importa Eu faço quem quiser, vida solteira se importa Irmanteiro pra mulher Vai guerreiro! É na facada que show de uma Acertei mais uma pra você Aô, DJ Produção e aqui Portos Grave pra TV3 É na facada que show de uma É na facada que show de uma Também me indicam Liberta, caia Heejoo Música Música Ó, amor Deus, agora na minha cara que já me esquece Música Música Que se viu, é coragem, diz pra mim que ele é melhor que eu Música Ontem na minha cama, você não queria mais parar Rébito 150 Chepalãs Tintro no Sonic Poxa, Poxa, Poxa E o botado pra adorar Ela tá pega verde o puxão no cabelo Só eu sei te dar Eu tô olhando agora na minha cara que já me errou E se tiver coragem, diz pra mim que já é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Você já me vê meu ouvido E o botado pra adorar Ela tá pega verde o puxão no cabelo Só eu sei te dar Você já me vê meu ouvido E o botado pra adorar Rébito 150 Chepalãs Eu tô pegando verde o puxão no cabelo Aô, DJ Bruno Sonic Botos grave pra TV3 Eu tô pegando verde o puxão no cabelo Eu tô pegando verde o puxão no cabelo O LCD de milagres Sempre com a pressão assim, ó Me apaixonei por eu não vinha louca E quando bebe ela perde a nação Não quis saber qual ocasião F-250 Chepal E de Bruno Sonic E quando bebe ela perde a nação Não quis saber qual ocasião Me arrasta pra dentro do carro Pra levar caducadeiro E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa de assentar minha Tô no pavô sol e eu vou tirar sua roupa Mas não tô pedida minha E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa de assentar minha Tô no pavô sol e eu vou tirar sua roupa Vai, assim, ó Nossa, ó, que caminada sem respeitar, assim, ó Me apaixonei por eu não vinha louca E quando bebe ela perde a nação Não quis saber qual ocasião Não quis saber qual ocasião Me arrasta pra dentro do carro Pra levar caducadeiro Tô no pavô sol e eu vou tirar sua roupa Ela já tá louca Faixa de assentar minha Eu não vou tirar sua roupa É que duzentos e se lembra Chefau Aô, DJ Bruno Sonic Fortus Grave pra DVD F do cento e cinquenta Chefau O DJ Bruno Sonic Se ela não tá com você Nem tá cantando, amigo Quem ela tá pegando no domingo É Paulo Pires, coração Chega pra cá Tá no grado? Deixa eu te contar, papai Eu conheci uma gata Em uma revoada Só fica comigo Segunda, fecha e quarta Depois ela some Depois ela some Eu também conheci uma menina Rapaz, ela me deixou bolado Só fica comigo Quinta, sexta e sábado Depois ela some, tá acredito? Tá brincando Não, depois ela some Então será que é ela mesma? Ela mesmo Bonita e gostosa Com amor no beijo Se a gente tá trocando ideia Contando a mesma história Onde é que ela tá agora? Onde é que ela tá? Se ela Se ela Essa próxima Se ela Se ela E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto